Ei doutor, veja só, o parça ali foi pra prisão Assalto seguido de morte, se pá, é ladrô Os policiais, cara, atirou, e os parça? Atirou, fora o fuzil e a droga, que eu sei, que se apoiou Tá ligado né doutor, no que? Como é que é? Os barracos são rios, e os policiais, mete o pé Pode a droga, pode a alus, mano, o tiré é o motão Eu vou preso, a mãe dele e também, seu irmão As cadeias já que tá lotada, nunca vem mais ninguém O espaço que é pra crise, pode viver mais de sete Liberdade pros aliado, tá tirando é o motão Sistema vai segurando o monto, o que? O criou, droguediu, evoluiu, hoje se organizou Fuso pau, mil e cem, contando as azul Salve leste, salve norte, salve o oeste, salve sul Salve a todas as comunidades que saem contando os pra que? Importante é a humildade, a atitude, o proceder Língua de vogado bom, setor em sete Língua de vogado bom, setor em sete Língua de vogado bom, não pague pra ver Artigo 10, agravante, 762, acaba o atrasante Pra compensar o flagrante do latrocínio Tubar o 12 de ondo de pasta, 10 kills Deu uma moiada, que repercutiu na mídia Foi logo o prédio, equipe de 30 Então vamos pra cima, de fato, tenho a certeza aliado Quinta vara criminal, juiz é meu formado Moleque novo é louco, ganância ao extremo Onde entra em cena, os pacos de euro Fica firmão, que daremos a solução Montar defesa e achar uma contradição Em caso de dúvida, ele determina que solta o ladrão Vem a responsa, a fama e as ideias, mil graus Me conta toda a cena, semente é fatal Os detalhes é a chave, nós joga pra cima Canta liberdade na falha da polícia Depoimento perfeito, bem elaborado Do HC extrema, CH libertado Matrícula 41.533 Liberdade 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 Lígua de advogado bom Setor, setor Lígua de advogado bom Lígua de advogado bom Lígua de advogado bom Seguros pra quê? Lígua de advogado bom Lígua de advogado bom Lígua de advogado bom Lígua de advogado bom Setor, setor Lígua de advogado bom Não pague pra ver Lígua de advogado bom Lígua de advogado bom Lígua de advogado bom Lígua de advogado bom É HC que chega assim, que chega pra manter a letra A letra é A, a banca é casear, aqui quem fala é HC É HC, é HC, vai Revolucionário, a letra fica pra você Não perde o crime, o crime é o crime, crime organizado Do lado leste, HC, revolucionário Contra a burguesia que nos aponta Como marginais, homens criminais, mentes criminais Lavagem cerebral, morte cerebral, sistema central Cerebral, é trilhação na hora do gueto Tem menos crime, o negro leste, oeste, norte e sul Sobrevivência, consciência, olha a carência Um corpo decepado, feto de uma criança Aborto de mãe, matança, de esperança Criança, filho de duas crianças Sem experiência de vida Perspectiva de vida melhor Adolescente, predominada Se acaba numa carreira de pó Problemas, traumas, traumas Cenas dramáticas, armas automáticas 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 Um pente, dois pente Carregado, uma sequência de tiro Tiro, que leva a mais Um ladrocínio e chacina Um homicídio na esquina Dizem que traficantes disputam Ponto de velha de cocaína Polícia, política, malícia Deixar transparecer o seu envolvimento 1999 Vindo silêncio Uma mulher aborta um filho Querendo ter quarto poder Para vencer Vai e por aqui e por ali Só sangue que se vê Resumindo a periferia, quem acredita Confira quem não acredita Confira para ver Moleque 17 anos estourando o banco Com seus parceiros No dia está numa boa escola ou ter Bom emprego Porta fechada caralho Tem muito dinheiro marcando Mentes ocupadas Amanhã estoura o lodo pro mundo Mostra que se bater de frente P.K. pra sempre a regra diz Você nunca mais pode voltar Automático extraçalha Balcão espatifado E dessa ladrão contra a polícia Sistema guerra Declarado reverso Chega mais cedo o poder Manda o veneno e desfigura Nossa família Percebe Toda efeita Guerra explica Declarado que aquele moleque Perdeu a vida dele na rua Rebruzo Dentro de um banco Tiro nas costas Tiro na nuca Horte dos filha da puta Em pé mais uma vez É marcada a farda Dois mil e um contraste Com centenas de embaixadas Sequência de tiros Cenas dramáticas Armas automáticas Vou acionar CH, CH, vou acionar CH, ação, acionei 15 minutos de euforia Na sua mente simplesmente por adrenalina Pura, rebelião, mais uma fuga Prisão, PT na mão, ação Todo mundo deitado no chão Eu pego uma lá de truta, cê pega uma branca E se ele se coçar, cenas dramáticas Cenas dramáticas, armas automáticas CH, cenas dramáticas, armas automáticas Cenas dramáticas, armas automáticas CH, cenas dramáticas, armas automáticas Salve sua gangue Histórias de gangue Na leste, oeste, norte, sul, sua gangue Histórias de gangue Salve-sa gangue Na leste, oeste, norte, sul, sua gangue Não vou contar histórias tristes, pique em floresta e grampo Histórias de gangue, maicola, beira-mar, família soprano Al Capone, outros horizontes, além da ignorância, ganança, situação imposta Alta visão, discórdia, a máfia italiana, Yakuza e Arruba Em Cuba, cruxera-cuda, seu Iraque e Israel, Jerusalém Veja também, nossa mãe África Brasil, zumbi, história boa, coitada Não vejo cor, não vejo graça, você acha graça Crianças desmitridas empunhando armas Em meio a decomposição humana Tão desumana, esse é seu gesto Manifesto, eu me sinto indignado Tão consciente que os chineses testam os seus mísseis Eles estão determinados a bater de frente Com qualquer um, quem quiser medir a sua febre Vai ter que ter força, é muita força Pra lá, da bomba de Hiroshima, da bomba nuclear Ah, Estados Unidos, da América Bam, 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 perdeu as forças É que com Bilade, a fita foi outra Pa, Paquiavel, alto QI Dia 11 de setembro, aquele, aquele, aquele vai cair Foi assim, repeti, da onde eu vi Cidade Tiradentes, zona leste de Brasil Aprendeu a montar as quadradas? Aprendi Aprendeu que que aguentar vai pra bala? Aprendi A briga certo pelo certo até a última instância Eu aprendi que a minha mente é minha maior arma Eu aprendi a viver só dependendo dela Só estratégia, psica, sua favela Sou gueto, descendente de zumbi Cada vez mais preto Preto, preto, a Até a última instância Sabe só gangue, estátua de gangue Na leste, oeste, norte, sul, sua gangue Estátua de gangue, sabe só gangue Na leste, oeste, norte, sul, sua gangue Protesto, os fatos inaceitáveis por mim Não sei por você e você que me considera O Forrest Gump Diz que meu rap é violento Que a minha história é de gangue Respeite as gangue de fundamento Sou da RR, defensor do lado leste, lado oeste, lado norte, lado sul Contra o estado opressor É nós conquistados, o estado tem novo aliado Judas traidor, está decretado Vai, mata ele, cara, tem que ser agora Pega o louco, passa lá pra cara Não dera hora Pra defender minha área, meu truco, meu esquina Moço, assim dizia um aliado Defensão da revolução A mão armada, linha de frente Inteligente, liga que é nós Até o final Sete nervosos, surpreendido pelo vigia Na porta do banco Um tiro, um bombo Pirata do mundo moderno Achar possível o impossível Se inúdio, se perdeu e perdeu, seu maior tesouro Sua vida, seu pivete, sua família, quem diria? TRR lá do leste São matos pra vida TRR lá do leste Itaquera e Itacoa TRR lá do leste Centro B, Centro A TRR lá do leste São Miguel Goianade TRR lá do leste Primavela, Sinha TRR lá do leste Fechou colonial, pra morar TRR lá do leste Pela Cruz, Pada Lena TRR lá do leste Lenóis, a Ponteva TRR lá do leste ABC de Ademar TRR lá do leste Arthur Alvita na cena TRR lá do leste Fima Forte, Consciência TRR lá do leste TRR lá do leste HRC, Inteligencia Salve, Salve, Salve Rádio, Salve, Salve, Salve Na leste, oeste, norte, sul Sua gangue Estória de gangue Salve, Salve, Salve Na leste, oeste, norte, sul Sua gangue Rádio, Salve, Salve Rádio, Salve Esta é a vida de muitos em São Mateus Esta é a vida de muitos em São Mateus A falta de dinheiro naquela coma Era problema Mas o chefe de família mantinha Deus como porta suprema O seu único lema Dois pivetes, frutos e um casamento bem sucedido Mas financeiramente, todo fodido Sem emprego, roubar que nada E aê, camarada Esta vida não vai me pregar Essa cartada De manhã um pico aqui Errou, tô ali É assim que vai levando sem desistir Seus pivetes, os dois, criado nas ruas Fazer o que? É o terceiro fodendo na cara dura E o maior com apenas 15 anos Sem o pai perceber Já está se adiantando Lenta periferia, ó, quem diria? São muitos se fodendo a cada dia O menor segue os passos do irmão mais velho Esconde o seu calibre no forro do teto Eu não quero me foder, não quero ver nada voltar em casa Não quero ver o meu pai se foder sozinho por nossa causa Lamento de mãe que vê coisa chegar Diferentes em caso dos filhos faziam a coitada Ai, coitava Medo de uma surra ou que houvesse Conflitos em casa pois a lei era severa pelo pai Nesse estilo diária Esta é a vida de muitos em São Mar Lenta periferia, ó, quem diria? Esta é a vida de muitos em São Mar Pequena e pobre e humilde Mais um bairro, meu Esta é a vida de muitos em São Paulo Muita periferia, ó, quem diria? Esta é a vida de muitos em São Paulo Crueldade do tempo destino armou uma grande cilada Pô, pra aquele homem é a morte de hora marcada Contente por ganhar o trocado com um sorriso estampado no rosto pra junto de Deus naquele dia Ia deixar o morro considerado na área pela honestidade que tinha Trabalhador, o único problema é que bebia Mas chegava junto em casa e problemas não dava Mas sua hora estava bem perto e se aproximava Deu um dinheiro pra sua esposa e foi pro boteco da ira onde conversava E uma dose de pinga bebia Descontraído, não percebeu o carro encostar Não viu nada nem a própria morte, papá Sua mulher escuta o seu beco e corre pra lá Meu marido caído, se desespera e começa a chorar E a única frase por ela ouvida Se joga ladrão você também pra não fuder minha vida A notícia chega o mais velho e ele não chora e fala bem Eu tô fudido, eu não quero saber, vou buscar cada um desses bandidos Busco safados agora seu pai está vingado A promessa que fora feita está cumprida Agora é eu que tomo conta da minha família No começo tentou seguir o exemplo do pai Mas o destino foi traiçoeira e a punha louco traz Volta a vida que levava agora abertamente Já é um ladrão bem sucedido Infelizmente A polícia cresce os olhos pois estão na sua cola Um pedágio por dia pra também não ir embora Mas infelizmente é trombado e uma rota quebrada Sem acento foi derrubado com o rosto Afundado na bala lenta periferia Quem diria? São muitos se fudendo a cada dia Mais um sofrimento pra aquela mulher Primeiro é o marido, o segundo é o filho Vê o destino como é Pois essa é a vida de muitos lá em São Mateus Pequeno, pobre, humilde, mais um bairro meu Esta é a vida de muitos em São Mateus Além da periferia, oh quem diria? Esta é a vida de muitos em São Mateus Pequeno, pobre, humilde, mais um bairro meu Esta é a vida de muitos em São Mateus Além da periferia, oh quem diria? Esta é a vida de muitos em São Mateus Aquela sexta, treze, foi pop pra mim Primeira sexta-feira, treze, pop da minha existência Foi o dia que me protifiquei, me distanciar Das negligências, ter um sistema esplanizado Acordei cedo, disposto a ver o sol nascer Já recebi a notícia dos que morreram e da lista Dos que tinham pra morrer De ouvir essas ideias, estou empapuçado Espancamento, estuflo, drogas, assassinatos Espero um dia acordar com as boas notícias Sem violência, sem racista, sem polícia Se ouvir tiazinha chorando, por que invadiram sua goma? Se ouvir pedrada gritando, eu não quero ir pra escola Se ver a mulher brigando com o marido alcoólatra É foda, vou dar um rolê e volto outra hora Pra ver se a mente controla Nesse tempo que rola Parei numa falta para ler um jornal Me dei mal Porque eu destanque era uma chacina que espirrava sangue O folha da notícia é foda Esse modo de vida pra mim não dá Vou procurar um lugar tranquilo pra assassinar Preciso cuidar da minha coroa agora Vou abandonar o crime E dar início a uma vida nova Vou começar a outra caminhada Vou dar as aulas trabalhar antes que os ratos Conquistei meu espaço a bala Antes que a minha coroa Vejo meu corpo crivado de bala Esta é a vida de muitos em São Marte Esta é a vida de muitos em São Marte Estrela 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A LEMBRANÇA DO PASSADO NOS TORNA UMA PENITÊNCIA É que quando lembramos das vitimas Das balas perdidas, do crack e da cocaína E da inocência das pessoas que moram na periferia Por ter um dia marcado E ter a noite perdida Desde os planos de furto que nos rodeiam É um distúrbio mental A morte cerebral É o desaparecer do ser humano São pessoas boas Que estão se transformando Em pessoas más Não posso acreditar Que se deixou levar Ao ponto de pelo crack estar dominado Foram 26 anos perdidos Em poucas horas E pelo crack você ignorou A sua própria vitória Ei cara Quando eu me lembro das suas palavras Dos seus planos de vida Das nossas ideias trocadas Das noites de sorriso E das baladas geladas E que comigo você se preocupava Você me dizia pra não entrar Nas paradas erradas Que me afastasse das drogas E das armas Que era uma jogada macabra Que o mundo pro criminoso Era escuro E que não era futuro pra mim Pra eu seguir seus conselhos E não seus caminhos Porque onde morreram as rosas Ficaram os espinhos E quem não tem bom alinhado Anda sempre sozinho Pra não ser queimar de arquivo Não ser queimar de arquivo Eu ouvi seus conselhos Mas você fracassou Em uma balada gelada O crack te dominou E os seus planos de vida Só você ignorou Dizendo que o crack superou Suas palavras E na noite eu andava Como uma alma penada E no meio de campo Como muitos hoje Fazia parte da jogada macabra A noite passava E a saudade das pessoas Provocam as lágrimas Me fala, me fala, me fala Por que tem que ser assim? Me fala, me fala, me fala Por que tem que ser assim? Ei mano, por essa fase da vida Todo mundo tem que passar Porque a morte faz parte da vida E eu facilitei a minha E o destino não me escolheu pro bote E as perguntas que me faço Se referem a você Eu não entendo por que Você opinou por esse lado da vida Sua família chora a sua morte A saudade bate forte O destino te escolheu pro bote É foda a saudade, cara Às vezes na madrugada Me lembro das baladas Das ideias do raço de lágrimas Que corriam de preocupação De um com o outro Conviver dos nossos outros irmãos Você se lembra, cara? E as nossas ideias Somente em mágoas passadas E os conselhos que você me dava Por ter vivido tal experiência Não lhe cabia esse tipo de convivência Por isso o motivo da sua morte Pra mim não foi convincente Usou demais o nariz e a boca E se esqueceu da mente Infelizmente Naquela madrugada Você no canto da sala A sua hora chegava A morte se aproximava E de nós para sempre Ela o levava Viagem é viagem Pra muitos o craque é uma viagem Mas pro consciência humana não E pra aqueles que são conscientes também não Ei aplique Não é legal você ficar Se martinizando O tempo vai passando E eu estou ligado que é foda Mas a gente suporta É você e os que ficaram É que nos importam É WD Mas ele era um irmão meu Ei mano Ele é Mas desse mundo não é mais Ele morreu Infelizmente Esse foi O destino que ele escolheu Fora de tudo Fora de tudo Em um outro mundo Deixou o subúrbio Acabou o consumo Diga não ao craque Me fala Me fala, me fala, me fala Porque tem que ser assim Me fala, me fala, me fala Porque tem que ser assim Me fala, me fala, me fala Me fala, me fala, me fala Porque tem que ser assim Me fala, me fala Porque tem que ser assim Me fala, me fala A mente carregada Outro bamba no crânio A batida pesada vai continuar Segue o mesmo plano O governo vai se foder Polícia vai se foder São os mesmos cérebros Formando um paredão Contra vocês um monstro Criado traz o efeito Necessário O sangue tem que parar De correr, derrubar Os canadas, falsários As ruas, eles estão diversos Homicídios Um mais feio que o outro A mina morte impressiona Com uma sessão de tiro No rosto da cena Fica instada na mente E vai te levar Alguns segundos Pro interior do seu Subinconsciente Uma certa sensação Estranho envolve A verdade que chega De forma fria Muita treta Muita morte Imagine a fita toda Tomada na nossa casa Sendo derrubada Uma pá De gringo no lugar Dessa falsa parte Os cachorros do poder Ajoelhado Tem da mesma tortura Que é dada pros periféricos Nas favelas Desvantagem das ruas Parece que na sua acelera Se for a fundo Na ideia que é capaz De ter o mesmo pensamento Que o meu Nessa letra Que pode revolucionar União na periferia HC Lá do Leste CH O dia a dia A mente carregada Outro bamba no crânio A batida pesada Vai continuar Segue o mesmo plano O governo vai se foder Polícia vai se foder São os mesmos Sempre formando um paredão Contra vocês A mente carregada Outro bamba no crânio A batida pesada Vai continuar Segue o mesmo plano O governo vai se foder Polícia vai se foder São os mesmos Sempre formando um paredão Vou pra vocês As cenas que você vê Diversas vezes na televisão Trabalhador em momentos de fúria Cega Indignação de constância Aumenta em várias partes Do país Cresce Se alastra Profundando Como uma raiz Do meu ponto de vista Eu quero ver o Fernando Pegando fogo a ruaça Em nome de um leão Morro dando dovo Criaram uma polícia Na década de 70 Não marcaram os terreneiros E até hoje Era matos da favela Imaginais São os mais estilos Rio sul Não uma nação humilde Que aceita tudo E você que me escuta Assimila O que eu quero dizer Vem com rap Desmaloqueiro É pesado E exige poder Pesso grave A rima é pra acertar Na cara Do sistema Quero ver o Thomas Assistir a queda Com pecadentes Os que escravizam Eu vou ser brasileiros De pé Morador de rua Número Barracos De madeira Vira pra qualquer lado Vai trompar Periferia Moleque nariz escorrendo Pai de família No boteco bebendo Foda-se a constituição Discrimina os que não tem dinheiro Tratando com desrespeito Cidadãos Incompletos A mente carregada Outro bamba no crânio A batida pesada Vai continuar Segue o mesmo plano O governo vai se foder Polícia vai se foder São os mesmos Sempre formando um paredão Foda-se a mente carregada Outro bamba no crânio A batida pesada Vai continuar Segue o mesmo plano O governo vai se foder Polícia vai se foder São os mesmos Sempre formando um paredão Foda-se a doença Que chega no morro Derruba homens Que tinham respeito No olhar Nenhum mais equilíbrio Até todos Resiste um punhado Vê pedra mais uma vez Conseguiu a bala O sistema nervoso Se debate Aliga o rolado A sufoco A overdose Que põe parque em todos Uma revolução Traz cenas drásticas Seu pai Sua mãe Sentiu na pele O que era ditadura Cuidado ladrão Que ela pode voltar O descontrole É geral Quem quer Melhoria Bate de frente Com o arsenal Cárcere Na rua Hoje Vale o jeito de morte O sumiço Sem explicação Poder que dá o pote Você que me escuta Torço Pela paz Mas tenho O nó Enroscado Na garganta Sentimento pra revolução O peso Que me acompanha Não concordo com o presidente A mídia falsa Como sempre Aquelas crianças Terceiro Hoje Hc contra o sistema Parece seu coração Acelera seu profundo Na ideia Que é capaz de ter O mesmo pensamento Que o meu Nessa letra Que pode evolucionar Com a união Na periferia Hc lá do leste E o vida No dia-a-dia A mente carregada Outro Vamos no crânio A batida pesada Vai continuar Segue o mesmo plano O governo vai se foder Polícia Vai se foder São os mesmos Sem formando um paredão Vô pra vocês A mente carregada Outro Vamos no crânio A batida pesada Vai continuar Segue o mesmo plano O governo vai se foder Polícia Vai se foder São os mesmos Sempre formando um paredão Vou pra vocês Eu vou pra vocês No pensamento Vamos fazer outro caminho Vamos cortar por dentro Do rolê que fazíamos Vindo de uma palestra Caralho, quinta-feira Verdadeira merda Um carro vem de longe Em alta velocidade Será que foram esses tipos Que deram aquela rajada? Não sei Continuamos os caminhos ariscos Com medo de ver O tipo desses indícios Continuamos e os faladores Saem todos de suas casas E o falatório começa O tema é emboscada São Mateus Bairro perigoso Da zona leste Sem saber entrar e sair Se não já era Rajada, rajada Ratatatá Cuidado que essa bala Pode te matar Rajada, rajada Ratatatá Cuidado que essa bala Pode te matar Curiosos Desce o morro Para ver a parada Três pretos Com os corpos Perfurados De bala A violência Desse fato É publicada Em jornais Sem prova Acusados De marginais Os capitães Do mato Andam por toda São Paulo E não importa Celeste ou Aide De norte Sumpo Um caralho E o medo Dominava E todos calados Amigos chorando E a mãe de um deles Gritava Mataram meu filho Minha revolta Crescia Pois esses são atos Que destroem famílias O povo é massacrado Por esses filhos Da puta Justiceiros Policiais De quem é a culpa Da formação Que ilude Esses otários E fazendo com que sigam Os caminhos traçados Ter sangue Ter morte Em nossos bairros E na geral Se vacilar Um abraço A calada da noite É aliada da maldade Se tromba a polícia Será que da morte escapa? Se for playboy Tá sabatido Mas se for favelado Você tá fudido É como dizer Menos crime Em suas ideias A polícia na rua Faz o seu próprio Sistema Rachada Rachada Ratatatá Cuidado que essa bala Pode te matar Rachada Rachada Ratatatá Cuidado que essa bala Pode te matar Na favela Atitudes como essas São abordadas Devendo ou não Devendo Caímos nessa cilada Precariamente Mano Sem modo De nos defender Às vezes vivo Por milagre A realidade Temos que ver Em nossos bairros Muitos morrem Por semana 50% é pela polícia E ninguém se engana Acerto de conta Pedágio Pra eles Não pago Que medo Agora vão guiar Nossos passos Ratatatá Mãe Morremos assim É Ratatatá Pra que ficarmos calados Cai um Cai dois E na frente Outros quatro Rachada Rachada Ratatatá Cuidado que essa bala Pode te matar Rajada Rachada Ratatatá Cuidado que essa bala Pode te matar Rachada Rachada Ratatatá Cuidado que essa bala Pode te matar Pode te matar Rajada Rachada Ratatatá Cuidado que essa bala Pode te matar Ratatatatá Fica ligeiro truta Então saca Rajada Pode te matar Rato cinza Momentos frios Quadrada Luz a mira SH HC Pra esse poder Polícia O poder Trás automática Fura Copa Sprite Com papel Derrubando Outro adversário A vaca Na cocamuflação Na madrugada Quase invisível Estão as antenas Apagada Periferia Letra Batilato Invade A favela Perdida Acelerado Correria Na viela A neblina É a rainha Mais uma vez Encobre a maldade Parceiro Talvez Sinto que Deus Tô com o mês Estão valendo A planada Na febre Puto Pé Pelo Sangue Minha calçada Calça preta Escuridão Camisa preta Lousa Junta Nessas horas Sinta Na completa Parceira Corredor Barraco Dos dois Danair O gato Gatilha Dá tiro Pro alto Muita adrenalina Raciocínio Rápido Quem manda é o instinto Eu já me sinto salvo Raja 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 A intuição nos leva A alternativa favela a dentro Vão jogar pra cima Os becos parceiros Dificultam o que podia ser Tiro Certeiro no crânio Pois sempre vem Pelas costas Os irmãos Tiveram isso como resposta Seis horas depois Que o hospital Todo fudido Morto Corpo rangindo Até hoje ignorado, passado batido, puto Quero acertar a qualquer um, nesse momento Banca correndo, eu tô no bolo, não vou acertar Tenho um parceiro, eu muito menos O real, muitos já passaram, quase ainda vai passar Desvantagem continua, dois mil, periferia correndo Perigo, polícia atira Jumbo que passa, do lado, ouvido esquerdo O fogo e o vento, o segundo, corte e sangue escorrendo Sem oito, sem revida, várias quebradas perdendo Silêncio, silêncio, fim do silêncio A ira, desejando o mesmo mal Pois meu sangue dos manos, não é dita pra jornal Radatata, Rápapá, saca Raja da parte 3, a do cinza Raja da parte 3, a do cinza Radatata, Rápapá, saca Raja da parte 3, a do cinza HC é TMC, TMC é TRR Chega Pereira, chega Bênia, vamos! Somos o de cana, envolvendo a viatura da brecha de roda pro ar Perseguição sem resultado, vou acionar Letra, protesto, rima, nosso diário Como vai a canada, acentrando a diversão O barraco vejo a cena do ângulo diferente Pânico, força, pressão, pneu Cantando no asfalto, poder de porra nenhuma O sistema colapso, a favela e os vizinhos todos alarmados Parecia que a burguesia estava em pleno perigo Parecia que São Paulo corria todo o perigo Parecia que a tempestade ia ter um barulho abrindo Parecia que o nosso mundo iria ser todo entomado Faz nada correria de sair voado Meu parceiro, meus manos, nenhum arranhão Tato, Deus nos deu a oportunidade de falar de novo CH, DMC, agonia do morro Filha da puta, não são vocês que vão fazer E as nossas mães chorar as caminhas Nós que fazemos oitava boca Não são vocês que vão brincar Nossos pensamentos Que se realizar, pra vocês Resta la neta Rata da da, pra, 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 sacra Raja da parte 3, saco, cinza Rata da da, pra, 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 sacra Raja da parte 3, saco, cinza Rata da da, pra, 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 sacra Raja da parte 3, saco, cinza Rata da, pra, 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 sacra Raja da parte 3, saco, cinza Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Somente pra matar Apavoraram as ruas noturnas e São Mateus Pequeno e pobre e humilde, mais um bairro meu E lá não há conforto, sim Existe fome, miséria, morte, muquivo, somente sufoco e tristeza Espalhados por todos os lados, por todos os lados E as crianças não são mais crianças, são drogados Não brigam mais de pega-pega, correndo dia e noite pelos becos da favela, sim Se misturaram com alguns tipos esquisitos Que não são nada bons, só trazem maus incentivos Usando eles como office boys da malandragem Por um papel eles fazem diversas viagens Ensinados a viver de um modo totalmente errado Não são mais obedientes, sim, malcriados Não sonham mais com o futuro Não andam no claro, flutuam no escuro Brincam de tirar o alvo com uma latinha no muro E de repente o alarme, tem rato cinza na área A brincadeira já era Todos apavorados saem no pinote Escaparam mais uma vez, eles deram a sorte Mas mesmo assim, não escaparam do perigo Tem rato pra todo lado, pra cruzar nossos caminhos Em cada canto da cidade tem uma favela Assim dizia o ditado Mas em São Mateus tem favela espalhada pra todos os lados Se correr o bicho pega, se ficar o extermínio some Porque primeiro matam pra depois saber seu nome Sendo assim, paz nunca mais Estamos sujeitos a tudo no mundo escuro Afastado de todos, de tudo e próximo da polícia Nos tornando as vítimas, desde justiceiros Na madrugada pra morrer, basta apenas ser preto Ou pobre suspeito, tiram nossos direitos De viver em paz, paz, paz nunca mais Olha a porra da polícia agindo novamente em cima de inocente Sempre arruma um pretexto para um tiroteiro Onde mataram um sujeito que não devia nada Ou talvez quase nada Tá certo que eu sabia que ele não era santo Também sabia que não estava envolvido naquele Ninguém insultou Dia 26 de março de 94 Foi assassinado Com dois tecos no peito Um na cabeça, lá se foi o Renato Cocorã, outro assassinato Nada justificado Ficou só nos comentários Mais um arquivo fechado Ficou só nos comentários Estou distante Uma viagem Que lugar é esse? Nem fudendo Consigo me recordar Aquela porra Fudeu com a minha mente Estou dependente Estou dependente Pareço um doente Existe a cura Preciso me organizar Parece que estou em uma cama Caralho, na verdade Estou de coma Há um jeito de me ajudar O meu calibre Aonde foi que eu deixei? Parece que todos querem me matar Estão correndo As minhas pernas estão pesadas Não tenho mais noção do mundo Não tenho mais noção de nada Quantos estão em mesma situação que a minha Com a morte por perto Na frente de uma mina Cadê meus amigos? Cadê minha namorada? Pra onde foram todos? Cadê a minha família? Só agora é que eu pude entender Estou distante É tarde demais Pra dar valor pra vida Os manos que estavam comigo Pra onde for estão sozinhos Quero voltar lá Pro morro Rever os camaradas Influção Vou tirar uma onda na área Como sempre fiz Ter a paz Desejada Mas parece que está difícil Não consigo me mexer É inútil encontrar o caminho Estou só E aí como a área está? Será que os membros que estão com comigo Não vou vir me buscar Que porra é essa? Caralho Me deixaram falando Há uma escuridão imensa Está tudo estranho Não reconheço ninguém aqui Está ruim pra mim Quero me refazer Preciso sair daqui Uma prisão É o que? Esse lugar parece E na loucura Também tenho Que dar um break Estou com a mente amarrada O que fiz Camarada Estou a pampa desse lugar Quero voltar pra casa Uma doença Na verdade O que essa porra é Uma cheirada A toca te levou pra vaga Quantos dias perdidos Na verdade estou fudido Estraguei comigo mesmo Escolhi O pior caminho Esse é seu destino Pra área Não volta mais Nem pro samba Nem pra família Nem pros dias de paz Há poucas horas que estou nesse Maldito lugar A saudade me acompanheira E não adianta chorar Sou na esperança Te ilumina agora A sua bebê Pegou o filho Mãe Te peço não chore A viagem foi longa Foi só você que não voltou O caixão é fechado Todos sabem dos resultados A verdade não acerta Mas um foi pro sorte 1974 Meu nascimento Uma estrela Me leva em meu quarto 1990 Filha da puta Sete Minha morte Estou longe agora De você 1989 Era você que estava procurando a sua morte 1990 Sem saber o que fazer O começo da doença 1995 Um viciado sem volta Um filho com risco e caminho A viagem foi longa Foi só você que não voltou A viagem foi longa Foi só você que não voltou A viagem foi longa Foi só você que não voltou A viagem foi longa Foi só você que não voltou Foi só você que não voltou